Uma questão importante, né, que foi decidida hoje, que é com relação à despedida do Santos na Série B. Então houve uma negociação do Santos com o Palmeiras, essa discussão foi, inclusive, aconteceu uma parte dela hoje na sede da Federação Paulista de Futebol e houve um acordo com o Palmeiras dessa despedida do Santos na Série B e a comemoração, quem sabe, do acesso, aconteça então no Allianz Parque, já está definido, dia 18, segunda-feira, então, enfrenta o CRB no Allianz Parque. Tem uma questão ainda que está pendente, provavelmente o Gol Norte não esteja liberado por causa dos shows do Linkin Park. No fim de semana anterior tem shows do Linkin Park, então provavelmente esse setor não vai estar liberado para a torcida. A ideia do Santos era ter um espaço maior para que pudesse festejar com a torcida e o que vocês acham disso? Ai, gente, eu acho nada a ver, assim, eu acho que tinha que ser na Vila Belmiro, né? Não está esse clima de oba-oba, né? É, o Santos está lá, né? E é isso, é um acesso para a Série A, não sei também se é para tudo isso. E acho que o Palmeiras deixa de jogar tanto no Allianz, o próprio time feminino não joga no Allianz, joga no Jaime Sintra, vai abrir as portas para o Santos comemorar o acesso à Série A. Acho que não pega legal, assim, para o próprio Palmeiras, pensando nisso, né? O jogo da semifinal... E a segunda vez que o Palmeiras libera o Allianz, não é isso? Para um outro time? Não lembro. E o São Paulo também, né? O Água Centro, o Paulo Passado. Então, mas essa despedida, ou até breve, como você está falando, para o Santos da Série B, está acontecendo também por conta da direção da W Torre. A W Torre está, de novo, prometendo que vai trabalhar na reformulação da Vila Belmiro, e ela é a que administra o Allianz do Palmeiras, então tudo bem, vai trazer... Lembrando que quando o Santos jogou esse ano mesmo, em Itaquera, na Neoquímica, a torcida depredou o estádio, então é isso, infelizmente, mas que a segurança trabalhe de uma maneira decente. Ainda acho que se fosse no Paquembu, né? Se estivesse pronto o Paquembu, que a gente espera, espera, espera... Tem uma simbologia, né? Faz um sentido. O Santos sempre jogou lá nos últimos anos, né? Exato. Agora, no Allianz, ainda mais com esse histórico que o Cosme lembrou muito bem, né? Ainda ter esse episódio de depredação, e mais uma vez, o time feminino, às vezes, não joga lá, o Palmeiras não abre as portas para o time feminino, vai ter o jogo da semifinal, que bom, vai acontecer lá, mas nem sempre acontece. Não é tão comum, né? Abrir as portas para um rival, não acho que funciona, não. É, vamos ver o que acontece. Gente, vamos colocar na tela aqui o iniciozinho, pelo menos, da tabela da Série B, para a gente entender essa questão da classificação, porque faltam ainda três rodadas. É isso? É, 35 jogos, faltam três rodadas. Temos o Santos com 65, aí o Novo Horizontino, segura aí, o Novo Horizontino com 63, o Esporte 59, Mirassol também, e aí o Ceará, o Ceará com 57, que venceu, foi a 57, e por isso colocou água no chope da festa dos torcedores do Santos. Acho muito pouco provável aqui o Santos realmente não subir, né, gente? Muito difícil. O Ceará só pode chegar em 66 pontos, né? Acho que eu nem sei, sinceramente. Uma tragédia muito grande. É, talvez o Santos ainda não suba essa rodada matematicamente, porque o jogo contra o Curitiba é lá no Couto Pereira, joga contra o CRB, e aí só lembrando, assim, a efeitos de título, o Santos joga contra o Esporte na Ilha do Retiro na última rodada. Então, e o Esporte tem um jogo a menos, se, vamos pensar na situação do Esporte, ganhar o jogo que tá atrasado, né? Óbvio, a questão do salto de gol, aí a gente consegue ver que tá todo mundo empatado, os dois times estão empatados, melhor dizendo, mas que o Esporte acaba tendo um salto de gols menor, mas um eventual tropeço do Santos no Couto, o Esporte tem quatro jogos, né, o Santos tem três, pode ser que esse último jogo vire uma final mesmo, e acho que pra torcida do Esporte, significaria muito ganhar uma Série B, né, animicamente e tal, o ano do Esporte teve altos e baixos ali, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, quase eliminou o Atlético Mineiro, que tá na final, né, e aí a gente poderia ter essa situação do Santos, por exemplo, perder um jogo ali que perderia o campeonato na última rodada também, acho que gera aquele clima de, pô, nem o título ganhou, então acho que esse oba-oba aí eu não consigo entender ainda, né? Se tivesse mais dois jogos em casa, de repente daria, mas... Então, só lembrando da obsessão que o Marcelo Teixeira tem, ele enfrenta, eu acho que é digno, enfrenta até os conselheiros, que ele quer fazer os jogos do Santos em São Paulo, na capital de São Paulo, e os conselheiros lutam pra que não, então eu até entendo se o Santos tivesse uma arena, um estádio digno do Santos como não tem, mas então, quando o Pacaembu estiver pronto, se um dia estiver pronto, porque isso já vem há dois, três anos, então, eles estão enrolando, então, é isso, passou pra administração privada e tá trabalhando pior que a pública, então, o Santos jogar no Pacaembu tem lógica, jogar no Allianz é só se expor. E não teve o último jogo do Paulistão, Santos e Palmeiras no Allianz, que alguém se machucou na partida e o campo foi bem... O Juliano, não foi? O Juliano, o Juliano. O Juliano, o Juliano. O Juliano, o Juliano, o Juliano. Ah, mudou o gramado, é verdade. Inclusive o que gerou a abundância no gramado. O Santos jogou no Morumbi esse ano também, né? Foi um jogo que... Agora não vou me lembrar o confronto, mas foi na fase final ali do Paulistão. E aí, acho que o Morumbi faria mais sentido, né? Acho que pelo estádio ser muito grande, pra fazer uma festa com 60 mil pessoas, o Allianz com um setor a menos, né? Que é o Gol Norte, você vai liberar o quê? Pra 30 mil pessoas, você podia ter o dobro. Mas tem a W Torre, né? A W Torre tá... Tem a questão dos interesses, né? Tem interesse, muito interesse. Gente, o próximo jogo do Santos, então, é contra o Curitiba. Na próxima segunda-feira, nove da noite, no Couto Pereira. E esse jogo, sim, já pode dar matematicamente ao Santos a classificação pra Série A do ano que vem. E aí, o jogo... Se ganhar, já era, né? Se ganhar, já era. E o Ceará também se empatar, acho que já... É isso. Já também, já não. E mandando um grande abraço pro Justus, né? A grande decepção dessa Série B é o Curitiba, que o Justus... Ah, vou investir, vou fazer esse time disputar a Champions League. Olha, não vai nem subir. É verdade, é verdade. A Fimanga não chegou a tempo pra salvar, né? Porque fica pra 2025. É verdade, é verdade. Chegou tarde, né?